Goiânia é uma das capitais que mais investe na construção civil. Em qualquer lugar, há sempre uma obra em andamento. A responsabilidade de fiscalização dessas obras é do CREA. E quando eles chegam para fazer essa fiscalização, se a obra não tiver tudo dentro dos conformes, o dono do local pode ser multado, entre outras penalidades. No caso de uma pessoa leiga, é aplicada multas, que tem um valor entre R$ 1.700 até R$ 6.000, dependendo do caso. Além do que, pode haver denúncia de processos em nível judicial, que pode levar até mesmo no comprometimento desse proprietário e impedir que ele faça outras obras similares. E com relação ao profissional, além das penalidades também referentes à multa, nós também temos penalidades éticas, que pode ir desde uma advertência reservada até o cancelamento do registro do profissional. Com tantas construções, não é difícil encontrar alguma fora da conformidade ou que não tenha um profissional responsável na obra. Foi o caso do galpão que desabou, no Jardim Guanabara. O local não tinha um profissional responsável pela obra de reforma. Pedreiros faziam a troca do piso e a instalação do forro de gesso, quando o teto desabou. O pedreiro Augusto Gonçalves, de 56 anos, foi atingido e morreu no local. Para esse engenheiro, o acidente poderia ter sido evitado se houvesse no local a presença de um engenheiro civil. Tendo um profissional legalmente habilitado e capacitado para gerir a sua obra desde a sua concepção, no caso, o engenheiro, você vai ter toda essa economia ao longo do tempo. Uma economia que te pareça momentânea vai te dar prejuízos enormes depois de muito pouco tempo. Então, vamos lá.